Fala meus cinemaníacos, hoje na história de games vamos trazer pra vocês como o Exterminador do Futuro salvou o mundo em Mortal Kombat 11. Esse plano tem alta probabilidade de sucesso. É, se você quer saber sobre isso, já se inscreve no canal cara, é apenas um segundinho, clica nesse botãozinho vermelho aí, deixa aquela curtida pra nos dar essa força, mas é claro, só se você quiser, afinal, aqui é o único canal onde o internauta sempre tem razão. Essa é uma produção da Netherrealm Studio e a Warner Bros. Interactive Entertainment. Mortal Kombat já tem vários jogos e o Exterminador do Futuro já tem vários filmes. Então, essa união foi maravilhosa. Pra quem gosta de filmes, pra quem gosta de games, ficou aí na expectativa? Então fica aqui, fica aqui que eu vou te contar tudo. Vamos nessa! Esse Exterminador é o modelo T-800, que é do primeiro filme da franquia do Exterminador do Futuro. Apesar de que acabam acontecendo algumas coisas aí que deixa meio entender que é o primeiro ou que é o segundo, mas vamos aí conversar sobre isso. Inicialmente, esse Exterminador do Futuro entrou no universo de Mortal Kombat por um acidente inexplicável. No entanto, não demorou muito para essa máquina assassina se adaptar ao universo. E em sua jornada, a sua primeira luta seria contra Jack Brinks. Claro, a sua batalha não seria nada fácil, mas ele está apenas começando a sua jornada. O que é o primeiro filme da franquia do Exterminador do Futuro? E ao final da sua primeira luta, ele conseguiu vencer a sua batalha. Porém, agora viria um adversário muito mais forte. Um cara mais casca grossa, o Jack Brinks. E agora o negócio vai ficar complicado. Porque esse adversário é o Braços de Ferro, galera. E aí O que é isso? E o Exterminador conseguiu vencer mais uma, só que como dizem o ditado, não há nada tão ruim que não se possa piorar, agora vem o Sub Zero no seu caminho. E o Exterminador conseguiu vencer mais uma, só que o Exterminador conseguiu vencer. O Exterminador conseguiu vencer mais uma, só que o Exterminador conseguiu vencer. Mais uma vez ele consegue vencer a batalha, claro que nós sabemos que isso não ficaria barato não, mas o nosso Exterminador é badass cara, é badass. Só que quem conhece Mortal Kombat sabe que o Shang Tsung não deixaria ninguém concluir a sua missão, e agora ele se coloca como oponente e agora é uma batalha entre a magia e a tecnologia. 2 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Só que esse poderoso feiticeiro não conseguiu deter o nosso bravo guerreiro. O Exterminador segue sua missão firme e forte. E a sua missão é pegar a ampulheta, afinal esse artefato pode manipular o tempo. Se inscreva no canal. Só que ela não deixaria nada fácil e chama o Shao Kahn para lhe ajudar. Shao Kahn também não aguentou esse trem. Só que ela resolveu convocar a Sônia. Sônia também não aguentou o tranco, então Krônica precisou voltar para a batalha. Sônia também não aguentou o tranco. 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 Sônia também aguentou o tranco. Daí sua missão não terminou como ele esperava. Então ele vai ter agora que mudar os seus planos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Afinal, se você gosta bastante disso, já deixa aquela curtida, já deixa aquele socão aí na curtida, se inscreve no canal, é um segundinho, é só clicar nesse botãozinho vermelho e o melhor, é de graça. E se você gostou desse tipo de vídeo, quer saber mais, fica aqui que vamos trazer muito mais para vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui, afinal, esse é o único canal onde o internauta sempre tem razão. E para você, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau! E aí